Olá, gente bonita! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog neste canal. Seguinte, falei para vocês naquele vlog que a gente estava na Casa da Montanha que a Salsa tinha se machucado, ela foi atacada por um cachorro, foi bem difícil a situação, mas a gente está conseguindo contornar e a forma que a gente encontrou para contornar um pouco essa situação é ficar em casas por enquanto, porque o que aconteceu? Eu me liguei que todos os campings que a gente ia tinham cachorro e aí então a Salsa, a gente foi num camping, a Salsa foi atacada de novo, não aconteceu nada de grave, mas enfim, para evitar esse tipo de trauma nesse momento, eu achei melhor a gente procurar casinhas. Daí a gente então encontrou essa casa aqui até domingo, uma outra casa por mais uma semana e assim a gente vai até a Salsa e está 100%. E aí exatamente, toda vez que a gente fica numa casa, a gente então faz faxina na Marilda. O Marilda está ali em cima, eu cheguei nessa casa ontem, eu não tenho ideia de nada, eu acho que não tem nem mangueira nessa casa, mas eu chamei a Kátia, que é uma figura, que foi quem me ajudou a arrumar essa casa aqui, uma figura daqui de Monteiro e ela vai me ajudar, a gente vai fazer faxina na Kombi. Então eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona uma faxina na Kombi que a gente vai tirar tudo, limpar, passar um aspirador lá dentro e aí colocar tudo de novo. Então vem com a gente nessa aventura e conhecer essa figura que é a Kátia. Já vou começar pedindo para ela fazer um negócio que ela faz no cabelo, que vocês sempre me pedem para mostrar como é que faz o negócio do cabelo também e esse que ela faz é diferente, então eu acho que vocês vão ficar curiosos. Então já na hora que ela chegar, eu já vou pedir para a gente já começar fazendo esse negócio do cabelo e aí bora para essa faxina maravilhosa. Vai amor, e agora? Como é que faz então? Camiseta. Com a camiseta aí meu bem, isso aqui é uma amarração muito simples. Eu tenho o que eu posso fazer, inclusive a minha filha de 10 e a de 5. Eu gosto de cobrir a orelha, então... Já, pode cobrir. Mas tem gente que já faz bem pra cima, mas a gente já faz cobrir, você põe tudo aqui, e ajeita aqui atrás, isso, vai soar a minha cabeça. Isso. Então, faz o que faz aparecer o cabelinho, aí depende do gosto da pessoa, se a pessoa acha que não quer aparecer o cabelo. E aqui ó, enrola, faz, 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 e vai rolar aqui. O cabelo que a gente pode apertar, amassar, por isso que eu não falo, essa aqui já pensou no cabelo, assim, assim. Você vê que fica firme, ajeita o ele, não se esconder, por isso que o bolo é a camiseta mais larga, ou mais puxadinha, é melhor que você fazer o arremate final, que é enfiando aqui, ó. E aí você esconde os bordinhos, não tem problema de ficar aparecendo agora, acho que ficou mais bonito de nós, a gente tá confortável. Ficou linda? Olha, é turbante, meu bem, todo mundo pode usar turbante. Conversa, a senhora disse que é apropriação, que é não sei o quê, achou bonito, achou legal, achou interessante, põe na cabeça. Eu acho que era melhor a gente fechar ela, lava ela toda por fora, porque ela tá muito empoeirada por fora, e aí depois a gente começa a tirar tudo, porque a gente vai ter que tirar e colocar aqui de uma forma organizada. Entendi. Entendeu? Pra gente colocar pra dentro de novo depois. Prepara esse meu público, vai é um acontecimento, porque vai sair o quê dali? Ela não tem nem noção, a quantidade de coisa que tem dentro dessa Kombi. Caraca, meu. Bom. Aqui tem ouro dentro, na verdade. Ah, tá muita coisa, dentro desse baú tá cheio de coisa ali e tal. Vai tirar tudo, né, pra poder levar. Tá aqui dentro, tem um monte de coisa, pijão de gás, tudo aqui dentro. Mas, gente, olha a cor que tá, Marilda. O melhor eu acho que é isso, Kátia. Vamos fechar, tacar água. Ô, amor, eu tô preenchei só, Marilda. Tá aqui? Tem. Melhor falar, né? Socorro! Tá bom, vou então fechar tudo pra gente poder tacar água. Socorro, me lavem! O detalhe, detalhe, é que não tem mangueira. A gente não achou mangueira, então vai ter que ser no balde. Lavar a Marilda no balde, né? É isso que tem pra hoje. Vamos que vamos. Ok. Vem, traz o balde. Vai! Amiga, mas você vai usar esse sabão que nós vamos usar? Amiga, dá o balde agora, que é urgente, pra gente ver se vai funcionar isso aqui. Vai funcionar. Olha, amanhã, né, vai sair água. Olha, olha, amanhã, no caso, vai sair água. É porque ela tá assim, ó. Se ela tivesse assim, cairia. Entendi, 10 furadas. Ai, que pena. Dore, ainda bem que vocês ouviram testar antes, viu, telespectadores? A magnífica ideia. Drica na TV, vamos comerciais? Que tal, amiga? Você vira pra mim e fala assim, e agora, Cassi, fala, que tal? Que tal, vamos comerciais? Que tal, vamos comerciais? Que é o melhor que deu pra nós fazer, porque a gente tá tendo água, a base de lavar. Mas tem que ser no balde, então. Viu, amor? Alô, meu povo. Alô, meu povo. Tô pedindo um sabão em pó, ela tá falando pra mim. Tudo bem, é que meu sabão em pó é o quê? Vegano, é biodegradável. É. Eu falei, aham, lavou, fez espuma, meu amor. É pra usar pouco, eu vou lá buscar, então. É pra usar pouco, meu povo. Ouviu, quer que lave, é pra usar pouco. Não, é porque uma colher de sopa lava 10 quilos de roupa. Quem falou? Quem nunca lavou, né? Eu adoro essas coisas. Quem falou? Quem nunca teve a menor noção de... Vamos enchendo, então, balde. Quem só teve a menor noção de... Joga essa água. Pega 10 quilos de roupa de pedreiro pra ver se lava com a colherzinha. Sabão de coco em pó. Mas esse sabão aqui é maravilhoso, viu? É, é caseiro, é. Chique, hein? Tá lidando. Tá bom. Tá lá. Viu, gente? Desespero. Vocês viram quanto é amor ao sabão? Uma colher de sopa lava 10 quilos, louca. Uma colher de sopa. Você pôs umas três aí, como mínimo. Pôs um monte. Deixa eu ver se você não fez a ideia maravilhosa. Claro que vai funcionar, meu Deus. É isso. Você tá lá de cá, cara. Isso. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o espetáculo todo aqui, ó, passa sol, cai um raio, vai amor, cadê, o que você quer aí, a vassoura? Vassoura, né, meu amor, que vem só de beleza, o mundo vive, a parte que tem que lavar é essa branca, do teto da comba, você sabe, né? Sim, o deck também tá aqui. Já ia passar uma água aqui, viu, antes de... Eu tenho certeza absoluta que vocês estão olhando e já estão com preguiça, pensando, tipo, nossa, que preguiça. É, isso que é só a parte de fora ainda, a gente ainda tem que tirar tudo e levar dentro. Puxa pela alfa. Eu vou querer agora, porque eu deixei, vou deixar de baixo. Não é possível, gente, depois de tudo isso aqui, ó, não é possível que não tenha um cadáver, a chance de achar um cadáver ali dentro. Tiramos tudo isso, que é o que tava no baú, pra gente poder tirar o baú, pra ele ficar leve, a gente conseguir tirar e fazer a faxina lá atrás, que é o mais importante. É por isso que a gente fez tudo isso. É, aqui de baixo ainda é possível encontrar um tesouro. É, mesmo. Gente, vocês não acreditam, olha aqui. Aspirador de pó. Nunca. Dentro da conta. Nunca, nunca nem usado, né? Já foi, nada, super, imagina, é ótimo. Quem falou? Eu. A dona, aí é suspeito, né amor? A própria dona que falou, viu gente? Não, mas ele é bom mesmo. Aí aqui, saco de lixo, né? Olha, gente, a Kombi pelada. Naked, Marilda. Agora ainda tem mais aqui, ó. Kátia já nem se assusta mais. Fala, Kátia, o que você acha? Eu acho que acabou o fim de semana. Acha que eu dou um rolezinho no fim de semana? Porque é isso, né? Eu vou terminar o serviço o ano que vem. Meu Deus. Tô brincando, mas aqui eu acho que... Tá brincando não, eu tô falando muito sério. Eu tô brincando, eu não. Mas aqui eu acho que não dá pra limpar. Acho que aqui a gente pode... É porque aqui na verdade é o botijão. E aqui tem várias divisórias de madeira, que são as ferramentas. Ah, então beleza, fecha. Fecha o cartão. Não tem que limpar e tal, nada, eu acho. Uh, salvo pelo gol. Mas é isso aqui, ó, e tal, né? Isso aqui depois eu tenho que dar uma organizada, né? Enfim, agora é isso. Então vai, vamos, bora. E aí Então, vamos lá. Ele tem o máximo potente naquela que eu não gosto, porque é uma cachorra. Duas horas depois, colocamos de volta já o baú. É meio difícil, né? Colocar ele. Acho que vocês nunca viram esse baú vazio. Deixa eu mostrar. Olha o tamanho disso. É gigante. Aqui ainda fica o processador. Aqui vai liquidificador, vai panela, vai tudo que eles falam. Certo. E agora o sol já foi. Pra não tá mais calor, né? Mas o sol já tá tudo limpinho. Falta a cozinha agora. O que você acha, negra? Acho que o papai de filmar que eu tô horrorosa. O fim da noite já. O fim de balada. De manhã. Três da manhã. Então, vamos lá. Aqui tá fácil. É só tirar isso aqui e passar um paninho. Vai tirar tudo. Vamos lá. O ânimo da pessoa. Vê se pode. Dez pra meia noite. O pessoal tá aqui ainda. Um ano depois, tá feliz. Por isso que eu te falei. Vem logo, vem logo. Tava te chamando pra vir logo. Fala assim. Tá no brilho, meu. Olha, a gente nem imagina. Olha a sujeira que entra aí. Lá viu todo dia. Essa Kombi aqui vai andar ainda mais. Meu povo. Reclamou, viu? Falou o nome dela, ela reclamou. Se minha Kombi falasse, não é de novo. É, Transformer 2022. Olha, tem tudo isso. Tem que tirar tudo isso dos armários e limpar agora. Vamos lá, vai. Bom, gente. É isso o vídeo de hoje. Esse trampo todo, né? Tá vendo? Por isso que eu não bebi. Kátia bebeu só aquele copo. Não quis mais beber. Não, mas daqui a pouco fazer uma carpirinha. Porque olha que jeito, gente. Que jeito. É muita coisa. Mas essa limpeza, assim, eu nunca fiz desse jeito. Eu já tirei tudo ali faz mais umas duas semanas. Por que que eu tive essa ideia? Olha a maipe da pessoa. Por que que eu tive essa ideia, hein? Meus seguidores nem me vejam assim. Eu nunca fiz essa limpeza. Eu fiz uma tem uns 15 dias. Mas eu não tirei o baú. Dessa vez aproveitei que eu tava com a Kátia pra tirar o baú, tirar tudo. Você tá louca? Porque pra topar um rolê dele tem que ter louca. E é isso, então, gente. Beijo e até a próxima. Obrigada, Kátia. Beijo. Manda beijo pro pessoal. Beijo, meu amor. É um prazer, viu? Tchau, tchau.